Música Boa tarde, está no ar o Plano Notícias desta segunda-feira, dia 7 de junho. Segue nessa segunda, a segunda aplicação da dose da vacina AstraZeneca para as pessoas que ainda receberam a primeira dose nos dias 9 e 10 de março. Seguindo a nova recomendação do Ministério da Saúde, as pessoas que já cumpriram o prazo mínimo de 12 semanas de intervalo entre as doses estarão aptas para receber a segunda. Os documentos necessários para a imunização são documento de identidade, CPF, cartão do SUS e a carteirinha de vacinação. A vacinação acontece das 8 às 5 horas da tarde no Complexo Cultural da Urca, tanto no formato Drive-Thru como também na central de vacinação. Agora vamos à previsão do tempo. Em Poços, o dia começou com o sol, mas com algumas nuvens no céu. Durante todo o dia, o tempo segue firme e não chove. A umidade relativa do ar deve variar entre 34% e 78%. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 23 graus. Em Caldas, a mínima é de 12 graus e a máxima de 23. Dia de sol e também não chove por lá. Já em Cabo Verde, a mínima será de 13 e a máxima de 25 graus. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação.